Saca só no que esse cara tá fazendo, ele pegou um parafuso e uma porca e tá falando que não solta o cabo de aço. Será mesmo que isso funciona? Bora testar! Vamos colocar ali na morsa e cortar isso aqui. Vamos fazer um corte aqui ó, pra poder entrar o cabo de aço. Olha só mano, parece que foi feito no CNC véi. Nossa, exagero hein. Eu vou fazer um teste que vai provar se isso aqui é bom ou não. Por quê? Eu vou fazer isso aqui galera, eu vou fazer um laço pra gente poder pendurar alguma coisa. Colocamos aqui, alinhar a porca que agora é aquela missão impossível. Olha, apertou, apertou. Agora é a parte que todo mundo gosta. Dá uns tranquinhos aí. Olha a gordura. Agora podem falar que eu sou o gordone mesmo. Mano, não escorregou nada velho. É, tá testado, tá aprovado. Mas não sei por quanto tempo. Ou por quanto pesa. Não é.